Você aprende com os seus acertos? Você aprende com os seus erros? Como seria a sua vida caso você pudesse extrair o máximo das suas experiências profissionais? Eu vou compartilhar com você um exercício prático para que você possa extrair o máximo do seu dia todos os dias, desde que você esteja no campo de batalha, vivendo na pele a rotina de um profissional de vendas. Esse exercício é conhecido como leitura do ambiente em 360 graus. Vem comigo. Você tem cinco campos a serem preenchidos e precisa seguir à risca essa ordem. Acertos, erros, ganhos, perdas e, por último, aprendizados. Vamos ao exemplo. Acertos. Aproveitei a rota do dia e visitei três novos clientes que tinham sido prospectados nos últimos dez dias. Cumpri a agenda de visitas aos clientes com precisão. Terminei as reuniões agendadas com os clientes e obtive 100% de fechamento. Erros. Esqueci de avisar um cliente que a troca dos seus produtos vencidos foi autorizada. Não retornei a ligação de um cliente no horário agendado. Perdi tempo conversando fiado com alguns colegas de profissão. Ganhos. Agendei três novas reuniões com potenciais clientes para a apresentação do produto carro-chefe da empresa. Ganhei tempo para preparar todo o cronograma de ações do dia seguinte. Recebi uma indicação de um cliente para um grande negócio. Perdas. Deixei um cliente muito frustrado com como a empresa e eu estamos lidando com o seu problema. Perdi uma venda e talvez um cliente porque não compareci a uma reunião. Vacilei com um cliente quando falei o que não devia sobre o concorrente e inviabilizei a venda. Aprendizados. Sempre que não onerarem problema, aproveitar a rota para prospectar, agendar visitas e visitar novos potenciais clientes. Sempre programar a agenda do dia com base no que pode ser feito. Mais qualidade e menos quantidade. Sempre cuidar para que atividades importantes sejam atendidas e nunca caiam na modalidade de urgente, porque em algum momento foram sonegadas. A clareza quanto ao que precisa ser feito separa um vendedor medíocre de um profissional de vendas extraordinário. Como profissional de vendas, todo santo dia você precisa aprender alguma coisa nova ou reforçar alguma coisa importante que você já sabe. Eu vou afirmar para você uma verdade. Um dia sem nenhum aprendizado é um dia perdido.